Eu acho que deve ser delicioso. Depois tem uma história. Já? Obrigada. Qual é que é a história? Depois de tempo que fomos buscar, não é? É um pastel que tem história, é uma receita de 1904. Nós só fomos alterar quando o queijo enriquecemos um bocadinho a receita. Aliás...